E ainda é uma tragédia, uma bebê de apenas um ano e oito meses morreu atropelada de forma acidental pelo próprio pai na garagem do prédio onde morava no centro da cidade. A menina teria engatinhado atrás do pai, do carro do pai, que não a viu e acabou manobrando o veículo e atropelando de forma acidental então a própria filha. O inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar o caso, força para esse pai e para essa família aí na cidade de Indaial, que tragédia terrível.